Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Soul.io 3D Isso mesmo, lançaram o Soul.io 3D E mano, ele é muito massa, cara, muito massa mesmo É o mesmo estilo de jogo, só que com gráficos melhorados e muito maneirão Seguinte, eu já joguei um pouquinho, já tô no level 12 Já desbloqueei algumas skins maneironas E eu quero comprar esta skin level 14 aqui E vou jogar com a skin... vamos de vermelhona Vermelhona Bora dar um play e bora jogar Só não se esqueça que o link do jogo tá na descrição, cara Quer jogar Soul.io 3D? Desce na descrição, clica lá, entra e joga Bora dar um play, bora jogar, deixa o like e se inscreva no canal Bora lá! Bora lá começar uma partida de Soul.io 3D Com a minha bolotinha maneirona que agora é 3D, velho, tá muito bonitinha Olha isso, cara, e as frutinhas são aquelas migalhinhas que a gente comia e ficava gigantão Vamos lá, o meu objetivo vai ser conseguir mais de 20 mil pontos É claro, em primeiro lugar, imitar aqui nessa partida maneirona A primeira partida aqui do canal Bootgamer de Soul.io 3D Mano, não vou decepcionar, eu quero ficar gigantesco Vamos pegar as migalhinhas, vamos tentar comer os pequenininhos Já tá? Não... Ah, não, velho, esse cara já tá vindo atrás de mim Sai daqui, velho, não vai me eliminar agora, acabou de começar Ó, o cara já tá vindo atrás de mim, que cara chato Bora lá, ficando gigantesco Cadê as estrelinhas, velho? Tem a estrelinha ainda, mas vai estar acontecendo aqui Mas aquelas estrelinhas viraram hambúrgueres Aqui, ó, pizza, bolo Muito massa, mano Cresci 1136 pontos Ó o Fantasminha aqui, ó Ó o Fantasminha, peguei o Fantasminha e vou sair correndo pelo mapa Não tem ninguém, cadê ele jogando? E esse eu consigo comer? Mano, vou tentar encurralar esse cara aqui Ué, o cara usou errado? Vou tentar encurralar esse cara aqui na parede e eliminar ele Mano, se eu eliminar ele eu vou ficar gigantesco Só vamos indo atrás dele Aqui, calma aí Pega o rosquinha, cresci Eliminei, boa demais Mano, esse daqui, será que eu consigo eliminar esse daqui também? Caraca, velho, ele tá grande Tô em terceiro lugar Como assim já tô em terceiro lugar? Como é esse? Ei! Errei a mira, não acredito Peguei esse, boa Primeiro lugar Caraca, achei que primeiro lugar é muito fácil E eu vou pegar esses dois Não, vou pegar esse Esse daqui virou pro lugar errado Vacilou e vai ser devorado Mano, olha o meu tamanho, tô gigantesco Já tô gigantesco com 4.800 pontos Primeiro lugar Vamos aqui comer O Waifo Comer ali a rosquinha Tem outro, caraca, velho, tô lotado Come a rosquinha Ah, não, sai daqui, cara Ah, o cara vacilou, velho O cara foi tentar comer o bolo do meu lado Que vacilão, mano 7.800 pontos Mano, e esse gigantesco aqui? Come esse Vai, vai Come Mano, olha isso Olha essa skin, cara Os olhos vesgos Maneirão, muito massa O Sol.io 3D tá muito mais massa Que o Sol.io normal, velho Não se esqueça O link tá na descrição Clica lá e joga, velho É só baixar e jogar Vamos atrás desse amiguinho aqui Que eu acho que ele é o segundo lugar É o segundo lugar Mano, vamos atrás dele Só que tomar cuidado com as fantasminhas Vai deixando o like, galera Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Caramba, o cara tá fugindo, velho Peguei Mano 12.500 pontos Caraca, velho Mano, tô gigantesco Eu tô super lerdão De tão gordão Que eu tô Que skin massa, cara Que skin massa Que joguinho massa Tô muito feliz que lançaram o Sol.io 3D Porque eu sou muito fã do Sol.io, cara Mano, quantos vídeos de Sol.io Eu já trouxe pro canal A galera gosta demais Eu tava muito ansioso Pro lançamento desse jogo Lançou E eu tô sendo aí o primeiro youtuber do Brasil A jogar esse joguinho maneirão Cara Ah não, vou ter que pegar o fantasminha aqui Senão o cara ia pegar E ia me eliminar Agora Não, não rela, não rela, não rela Pera aqui Não rela, boa Ele tá encolado aqui, velho Quando eu desvirar Eu vou eliminar ele Ah não, me ferrei Me ferrei, me ferrei Vou perder Ai, lasco Sai daqui Ah não, mano Eu não acredito nisso Perdi um monte de massa Eu preciso eliminar esse cara aqui Não é possível, velho Caraca, velho Que vacilo Eu tava com quase 20 mil pontos Que era o objetivo Mas não seja por isso, né Vou chegar a 20 mil pontos Começando Engolindo esse Davi aqui Que foi ele que quase me eliminou Come esse Viu que legal? Quando dá pra você dar um impulso E pegar a bolotinha Aparece Ela fica Ela fica amarela, cara Olha aqui o terceiro lugar Então, mano Ah não Lascou Pega Ah não Eu vou ter que pegar esse cara Não, mano Ele tá fugindo Mas eu vou encurralar ele Lá na viradinha Lá na curva Se eu pegar esse cara Eu vou ficar muito gigantesco Nossa, mas ele tá Ele tá com 5 mil pontos, hein Ele tá lascado, mano Deixa eu pegar o fantasminha E daí eu vou correr mais Aí Agora eu vou atrás dele 14 mil pontos Mano Falta só 6 mil pontos Pra eu conseguir chegar No meu objetivo Que era 20 mil pontos Olha isso, cara Olha essa bola, tia, mano Que massa, cara 16 mil pontos Ó Eu preciso achar O segundo E o terceiro lugar Se eu eliminar eles Eu consigo chegar A 20 mil pontos Vou pegar o fantasminha aqui Pra aumentar Minha velocidade Mas foi eliminado E vou atrás Esse cara aqui É o quarto lugar Mano Eu vou conseguir chegar A 20 mil pontos Se eu pegar esse cara, hein Nossa Eu não tô enxergando nada, mano Agora eu vou conseguir pegar ele Pega aqui o fantasminha Rápido, rápido E agora vai atrás dele Agora ele se lascou E aí, cara? Ih 25 mil pontos Consegui meu objetivo Consegui meu objetivo Caraca, não tô vendo nada, velho Não dá pra enxergar os caras Mano Vão chegar a 30 então Mano, não tô enxergando nada Não sei se tem um fantasminha Na minha frente Não dá pra ver nada Tô eliminando todo mundo 27 mil pontos, velho Ih, é o cara vindo fantasminha ali Sai daqui, rapaz Sai daqui 27 mil pontos Vamos chegar a 30 Ó, o cara pegou o fantasminha Olha aí, olha o meu tamanho, mano Todo o tamanho do mapa Vaza aqui, vaza aqui Caraca, velho Olha que um gigantesco Elimina Elimina 31 mil pontos Mano Novo recorde mundial do jogo Nunca vi ninguém chegar a esses pontos aqui Ainda mais porque o jogo é novo, né? Então ninguém tá jogando Eu sou o primeiro a conseguir todos esses pontos, velho 31 mil pontos Tô muito grande Mano, vamos atrás daquele cara ali Ó, tem o segundo lugar Tá com 8 mil Ah, tava, velho Os caras eliminaram ele Não acredito nisso, velho O cara tava gigante Eu tento eliminar ele, mano Vaza daqui, rapaz Ele me lê Mano, eu queria muito eliminar o segundo lugar Boa Agora eu vou atrás Desse cara aqui, ó Esse cara aqui Ah, não Ele me dei Boa Mano, cheguei a quase 35 mil pontos Veio o Fantasminha e me eliminou Me eliminou não Me eliminou não, né? Tirou um monte da minha massa, velho Mano, mas tá bom demais Mano, caraca, velho Ainda tô em primeiro lugar Cheguei a 35 mil pontos É muito gigantesco Eu só vou eliminar esse cara aqui, ó Pra voltar uns 20 mil pontos Ah, mas eu vou eliminar mesmo Porque eu encurralei eles aqui Haha, 20 mil pontos 24 mil pontos Mano Olha isso, velho Vamos ver qual é o meu recorde, velho Tá bom Joguei demais o modo clássico Nunca acaba Ó, meu recorde Novo recorde 34 mil 691 pontos Eu tava no level 12 Cheguei no level 18 Desbloqueei um monte de skin Caraca, mano E estou com 44 mil De dinheiro Galera, é o seguinte Se você gostou desse novo jogo Chamado Sou.eu 3D Gostou do vídeo do Abut Deixa o like Se inscreve no canal E comente a nossa palavra secreta Que dessa vez é no finalzinho do vídeo Comente aí embaixo nos comentários Bolota 3D Bolota 3D Porque esse daqui é um joguinho de Sou.eu Que é o joguinho das bolotas Só que é um joguinho de bolota 3D Deixa o like Deixa o like Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem Da conversa com todo mundo Valeu e tchau 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 Tchau